Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Maraná, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e quero convidar vocês também a participar das nossas lives na Trovo, nesse momento eu tô ao vivo, né? Tô gravando aqui uma live e também gravando o vídeo do Baro, tá? Então eu estou nesse momento na Trovo.live, a live das 10h da manhã até as 11h, beleza? Então é só fazer uma continha aqui, né? Tá o Demonder, o Faker, o Miguel, o Zurugo, o MTS, tô mandando um salve pra vocês aqui, gente, que tô na live gravando os vídeos, beleza? Vamos ver o que o nosso Baro trouxe pra gente nesse sexta-feira, e vamos, mas tem a zero aqui, ó, continho, mas tem a zero, continho de pobre, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Baro. O Baro veio na terra, então tem alguns lugares que eu posso ir e outros não, mas tem a zero, tá indo lá. Bora, vamos lá, tem que fim, né? Vamos ver o que o nosso Baro tem aqui, ó, lembrando, antes de mais nada, já sabe, né? Faz uma continha na Trovo, trovo.live barra Dan Robson, estou nesse momento na Trovo, tá? O Demonder com a gente aqui, o Faker, o Miguel, o Zurugo e um monte de gente aqui nessa livezinha aí, show? Tá aqui, vamos lá ver o nosso Mr. Baro, o que temos é interessante aqui. Bom, a minha continha, como ela é mais cia a zero, tem um monte de lugar que eu não posso ir. Então, quando o Baro vem, tem que aproveitar e comprar o que é possível dele. Vamos lá, tá um aí embaixo. Vamos lá, Mr. Baro. Lança, é um skin. Minha última coleção de itens de escolha de um garoto, é agora vermelho para vermelho. Skin culto do culto. Hum, tá aqui legal. O que temos aqui, bom, é um mod de corpo a corpo, ígnio e chance de status, é bom, mas já peguei essa conta. Eu peguei três, então, deve cair em algum lugar, porque eu só pego um do Baro que eu não tenho. Puxa, agora vem. Agora, opa, esse aqui já tenho, esse aqui já não tenho. Bom, primeiro deixa eu virar Ducati, né? Pera aí, deixa eu gastar aqui na maquininha aqui. Vou transformar os meus itens em Ducati. Alguns, né? Não todos. Vamos lá, colocar aqui adquirido. Vamos lá. Eu costumo não deixar, eu não destruo os Arfremes, tá? Só armas. Deixa eu ver isso aqui. Apurso, eu vou pegar duas dessa. Ducati, duas também. Astro, duas também. Abô, puxa, abô. Uma só. Porque a boa vale umas platininhas no futuro, né? Abô, Tor, Abronco. Duas também. Corinthians, pode ser duas. Essa aqui é uma arma normalzinho. Afang, uma só. Ah, Ortsus, pode ser duas. Pandero, duas. Uma tá aqui. Afangolin pode ser duas também. Strum, pode ser duas também. Duas de Strum, nossa. Duas também. E pouco. Volons, pode ser uma. Uma só, esse aqui. Essa aqui eu vou deixar. Astro, pode ser uma também. Eu tô com 1.200 platina. 1.200 tucati. Manchinão. A base pode ser uma dessa base. Vou deixar aqui. Tá, acho que tá suficiente já. Acho que deve dar. Lembrando, tudo isso aqui, gente, vale platina, tá? Tudo isso vale platina. Então você tenta vender o que for mais barato, assim, pra não... Então, infelizmente, isso aí valeria platina, mas... Temos que comprar o que é necessário aqui no... Caramba, tem gente aqui, hein? Bom, vamos lá. Primeiro mod. Prime. É pra corpo a corpo contra facção. Grinir. Vamos comprar. Não tenho. Esse aqui eu já tenho. Muito bom. É de escopeta. Vale a pena comprar. Tá, você aumenta o dano crítico da escopeta. Muito bom. Temos aqui, esse mod aqui de escopeta também. Glacial. 350 ducati. Vamos comprar também. Aqui a gente se andando. Não vou comprar. Aqui tem uma cauda de sentinela também. Outro skin. Também não. Cena de Nardos. Pra quem coleciona a cena, interessante. Mas aqui não é necessário não, tá? Aqui uma skin de uma nave. Ó. Recebi uma bênção aqui. Skin de nave. O que é que é bonitinho? Essa daqui. Aqui skin. Skin de outra arma da Veracata Gêmeas. Skin do Zephyr. Passo. Eu acho... Eu achei as skins... Ei, ei, Raikosan. Boa tarde. Eu tô gravando um vídeo aqui pro YouTube. Você vai estar no vídeo de agora, hein? Aqui já pra quem precisa de fazer ponto de maestria, né? Ponto de maestria, não. Desculpa. É ponto de... Maestria. Ponto de maestria. Também da maestria, né? Level 7. Vai ser 7. É uma arminha boa pra precisar. Aqui é uma skin também. Skin. Meu, essa arminha quase ninguém usa essa aqui, viu? Passo. Um tapetezinho pra pôr na nave. É... É quem gosta, né? Aqui... Opa, tem mais a Gleam Lock. Já é uma arma também pra subir maestria. Sabe quem dá pra fazer trio com essa arma também? O pessoal faz, sabe? Tem alguns que fazem, tá? Aqui um... Não, um puff. Um puffzinho, né? Pra decoração. Um brasão da Lotus. Tá tão bonito. E não tá tão caro, né? Ah... Isso aqui já é um conjunto de cartas. Tá? Vou passar também. Moa. Skin pra Moa? É interessante, hein? Completinho. 15 ducates. É. Tem que ficar legalzinho. Não tem nada que eu preciso. Isso aqui, o que é ombreira, eu vou passar. O que mais tem aqui? Conjunto, né? Um conjunto aqui. Da ombreira e do peitoral. Ah, é o peitoral. Das pernas e ombreiras. E aqui, pra quem quer fazer jornada de Inaros. Só que mais C a 5. Vou comprar um desse? Vou comprar um desse. Ah, você tá procurando mais C. Não posso. Só mais C a 0. Bom, sobre um pouquinho do caixa aqui. Eu poderia guardar, mas... Será que eu vou comprar esses da Moa aqui? Eu achei interessante, né? Eu vou comprar. Beleza? Bom, eu daria uma nota 4 pra esse bar aqui. 3 mod Rivens, que é interessante. Pegar. Bom, 3 mod Primes, né? Que é bom. Esse aqui também é legal, mas que é farmável. Porque eu já peguei 3. E 2 armas Prisma. E o da Moa. Bom, antes de mais nada, eu vou convidar vocês a participar da nossa live aqui. Nesse momento eu estou na live. Vou mandar um salve pro Raikusan. Pra quem tá lá também. O Riven, o Fake, o Demonder. O Miguel, o Zorugo, o MST. Tem um monte de gente na live pra gente aqui. Se quiser participar da live, nesse momento exatamente eu estou na live aqui na Trovo. Beleza? Só fazer uma continha aqui na Trovo. Tem meu celular junto com as moedas e participando do sorteio. Valeu? Deixa o like no vídeo, hein? Cadê? Ah, falando isso aí. Não, o nosso BBT não tá de férias. Vai voltar em breve. Falou, gente. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau.